A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou em sessão plenária desta quarta-feira um projeto do governador que transforma o programa Cartão Social em uma política pública permanente. Vou trazer mais informações para você a partir de agora. Mais uma vez, vamos conversar com a equipe de reportagem da Júlia Borges que vai trazer detalhes para a gente sobre esse projeto. Ao vivo, no telão, Júlia Borges posicionada para trazer detalhes para a gente sobre esse assunto. Júlia, olá novamente. Oi, de novo, Clebson. Boa tarde. Boa tarde para toda a audiência do nosso jornal. Foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa do Piauí um projeto do governo que garante que o programa Cartão Social seja uma política pública permanente. Vamos acompanhar mais informações na tela? Esse novo programa, ele garante aí um benefício anual no valor de R$ 1.600,00 para famílias em situação de pobreza. Destes R$ 1.600,00, R$ 1.200,00 serão como benefício direto e os outros R$ 400,00 serão como auxílio alimentação, podendo ser dividido em parcelas de R$ 200,00, Clebson. A operacionalização desse projeto iria ficar a cargo da Secretaria Estadual de Assistência Social, mas o projeto ainda prevê, Clebson, que esse benefício seja estendido por mais seis meses para famílias piauienses que enfrentem alguma situação específica. Por exemplo, que tenham entrado em situações de vulnerabilidade social após uma seca ou após uma enchente, um incêndio onde essa família tenha perdido a casa, perdido todos os móveis, essas situações isoladas, essas pessoas também estariam amparadas por esse projeto de lei. De acordo com o deputado Francisco Lima, que é o relator desse projeto, as estimativas iniciais é que pelo menos 25 mil famílias piauienses estarão contempladas por esse benefício, o valor de R$ 1.600,00. Clebson, mas é claro que outras famílias piauienses que cumprirem os requisitos, que não estejam aparados por outros benefícios sociais, elas também poderão se enquadram nos requisitos para receber esse novo benefício que foi aprovado ontem pela Alep, que é de transformar o cartão social em um programa permanente. Essas são as informações. Eu volto com você, Clebson.